Alô CCXPzenhos, aqui estamos de novo na CCXP Worlds, muito bem-vindos todos vocês que estão aí, esses milhares de pessoas que estão assistindo outras coisas e não estão vendo esse vídeo. Muito obrigado a todo mundo que viu o vídeo ontem, hoje e os que vão acompanhar amanhã também, então valeu todo mundo. Como vocês podem perceber, a gente continua aqui no festival, na festa de lançamento de Mass Roma, uma cidade extraordinária. E hoje, em específico, eu quero falar só sobre uma única personagem, sobre a Jandira, a prefeita, de onde ela surgiu, qual foi a inspiração suprema e todo o desenrolar dessa criação. Mas, eu só quero fazer um adendo rapidinho aqui, porque enquanto está acontecendo essa CCXP, ficou pronto aqui, olha só esse daqui, que é um quadro que foi uma recompensa para os apoiadores, onde eu desenhava a pessoa como se fosse um cidadão da cidade de Mass Roma. E esse aqui é o primeiro que ficou pronto, que vai direto para a cliente, que é a principal cliente, que é a Ana Clara, minha esposa. Então, saquem só, cheio de referências, está muito legal. Se alguém quiser alguma coisa parecida, manda uma mensagem aí. Apesar de estar fechado, não há nada que o dinheiro não compre, não é mesmo? Na verdade, como diria o Homer Simpson, os dinossauros o dinheiro não compra. Ainda, ainda. Então, agora eu queria falar sobre essa personagem, a Jandira. Como eu já falei anteriormente, o livro Mass Roma, uma cidade estranha e ordinária, ele tem a cidade como principal personagem e tudo gira em torno dela. Então, são várias histórias fechadinhas que vão se conectando uma na outra. Então, tem a igreja vegetariana, daí você vai continuar lendo, passa pelo Decama, que é o exército, passa pela prefeitura, que era o antigo castelo Godofredo, aí tem a árvore Godofredo e tudo vai se conectando à história. Aí chegam os personagens, que são como se fossem relatos dos cidadãos, coletados pelo Vilícios Noites, o historiador de Mass Roma, e as histórias vão se conectando, contando uma história maior. Só que é muito difícil eu focar em um único personagem para fazer toda a divulgação do livro e contar sobre o livro. Então, eu optei por usar a vilã, que é a Jandira. Então, se eu usasse um único personagem, eu ia estar mostrando algo que não é verdadeiro, que é como se fosse um personagem que estaria desde o início ao fim da história. Então, tudo que liga, basicamente, todos os personagens e todas as histórias é a cidade, é quem comanda a cidade, porque tudo está acontecendo dentro dela. Se ela é a príncipe ou personagem, quem rege a cidade tem um papel, uma importância muito grande. E essa é a Jandira Fera. Ela é uma protótipo de ditadora e ela é responsável por muitas das coisas que acontecem no livro. E ela é uma personagem que, a princípio, ela não teria tanta importância assim, mas eu gostei tanto do visual dela que, quando eu estava escrevendo, eu passei a valorizar muito mais e até fez sentido com a história, porque, se eu estou querendo passar, que a cidade é uma cidade ruim de se viver, é uma cidade... é uma potência, só que é uma potência cheia de opressão e tudo mais, né? Então, assim, fazia muito sentido que eu explorasse mais essa personagem. E, quando eu estava perto de finalizar o livro, eu estava começando a bolar a campanha, coincidiu de as pessoas que estão regendo o nosso país atualmente, coincidiu desde o momento que eles nasceram, eles começaram a falar muita porcaria e a gente começou a ouvir mais desde que eles assumiram. Então, era muito fácil escrever os textos da Jandira, porque estava coincidindo na época que eu estava bolando as campanhas. Então, bastava eu ler o jornal, bastava eu ver uma notícia que eu já tinha uma inspiração para escrever, olha, textos e textos e textos sobre a Jandira e as falas absurdas dela, né? É até engraçado, porque se você pega o estilo de ilustração e você... e o estilo de escrita também, que, na verdade, o livro tem o objetivo de divertir o leitor, mas se você pega esse estilo de desenho, assim, é algo completamente absurdo e surreal, é um desenho. só que se você pega as falas que a prefeita tem, se fosse em outros tempos, não pareceria, pareceria tão absurdo quanto o tipo de desenho, mas ele é muito mais real do que as pessoas imaginam. na verdade, tem coisa que é basicamente uma modificação de palavras do que é dito por esse pessoal reacionário para um caramba, esse pessoal anti-ciência que tem ódio à arte, ódio a tudo que é expressão cultural e, então, casou perfeitamente. E até, então, até assim, até o foco da campanha foi tão grande que deu, que no meio do caminho surgiu a ideia até de fazer a moeda da cidade, que na história tem a explicação de por que que ela resolveu colocar a cara dela na moeda e acabou se tornando a Janda. Inclusive, tá lá na esquitinostore.com.br, vai lá, que é exclusivo e é limitado. Depois não vem falar aqui que eu não avisei. E aí, eu até me perdi. Não, então, toda a campanha, quando eu estava escrevendo e puto pra caramba com as notícias que estavam acontecendo e todo esse caldo de chorume que a gente vê todo dia no noticiário, ele foi transposto para a obra, principalmente pela personagem da Jandira. Tem outros personagens que também têm inspirações na nossa realidade brasileira, tipo o Raul Jauna, que eu já falei várias vezes, que é inspirado num autoproclamado filósofo de Mass Roma. E aí ele, mas a Jandira é quem foi o foco de toda a campanha. Então, quando eu estava bolando o que seria, eu peguei uma parte do texto do livro que tem, que na história tem a voz de Mass Roma, que passa nos rádios, né? A Jandira, só ela que é responsável pela transmissão de todo o conteúdo da prefeitura, do governo de Mass Roma para a população. Então, ela transmite a voz de Mass Roma. E eu resolvi dar vida a esse ponto da história, que era só uma citação dentro do livro. Então, eu peguei e comecei a bolar esses textos e aí, na hora, me veio a ideia de fazer, de transpor e fazer como se fosse o programa na vida real, assim. Então, eu entrei em contato com a Ana Carolina Madrigano e aí mostrei o projeto para ela e expliquei o que seria, né? O que eu estava pensando. E eu mostrei os textos absurdos, que seriam as falas da Jandira para a campanha. E aí eu fiquei tão empolgado com o resultado, quando ela me mandou um teste do que seria, que eu fiz uma trilogia de textos. Então, tem a voz de Mass Roma 1, 2 e 3. E ficou muito legal, assim. Eu me empolguei, eu até, assim, eu tive que cortar a coisa do texto, porque era um material de campanha. Acabou virando um conteúdo fechadinho ali, que é basicamente uma trilogia, né? Ele tem um começo, meio e fim, assim, se for parar para analisar, porque ele começa com o primeiro texto, com o primeiro programa, né? Ela falando para a população que estão querendo aí fazer um livro e que é uma obra degenerada e que a gente tem que impedir o lançamento desse livro. Aí, mais para o meio da campanha, o texto, ele já tem um tom de... Ele está ficando perigoso, acho que esse livro vai realmente acontecer, agora ferrou. E o terceiro, que é o fim, é o último áudio, o último programa que ela transmitiu para a população, que é quando a campanha se aproxima do fim e a gente estava quase já batendo a meta, já era eminente que o livro ia nascer, ia acontecer. Então, o texto faz essa brincadeira de que o lançamento é eminente, que ela está putaça e ela até classifica esse livro como uma obra degenerada e tem aqui, dá para ver aqui, ela até carimbou o livro, mas ela não conseguiu impedir. O livro aconteceu, está aí, dançou, Jandira. Mas eu até queria falar um pouco só, bem brevemente sobre, é mais do que eu já falei, sobre esse ponto político do livro, porque é importante que, assim, o livro tem o objetivo de divertir, só que pelo contexto que foi escrito e pelo contexto de vida que a gente tem aqui no Brasil, não tem como a gente fechar o olho, né? Então, as coisas que a gente vê acontecendo influenciam o que a gente está produzindo. E com essa obra não foi diferente. E eu fui fazendo algumas alfinetadas cheias de veneno que vinham na minha cabeça conforme o tema do que eu ia escrevendo. Então, assim, eu estava escrevendo, tem um capítulo, uma parte sobre o Decama, que é como se fosse o exército da cidade de Masroma, né? Porque, na verdade, por mais que a gente fale cidade de Masroma, funciona mais ou menos como hora de aventura. É basicamente um reino. Então, a política dessa cidade não interfere na política de outras cidades da história. Então, é como se fosse um país mesmo. Então, ela seria a chefe de tudo. Então, se eu estou falando do Decama e a gente está num governo que tem mais militar do que teve na ditadura militar brasileira, então é óbvio que eu vou fazer algumas alfinetadas e vou falar de algumas coisas. Só que o foco é a diversão. Então, tem muita ironia, tem algumas coisas que são pequenas alfinetadas, assim, mas aqui não tem uma tese de doutorado que você vai sair, assim, nossa, é só, como eu disse, o objetivo é puramente divertir e dar aquelas alfinetadinhas, né? Então, assim, eu não posso classificar como uma obra política, porque não é, mas tem, assim como qualquer arte. A arte política sempre vai ser, sempre será. Ah, quem discorda, está errado, está errado. Então, o livro inteiro é cheio dessas coisas, né? E quem encabeça todo esse ódio, esse fator opressor é a Jandira. E eu espero muito que todos vocês se divirtam lendo esse livro e eu quero saber o que vocês acharam, se, inclusive, sobre isso que eu estou falando, dessa pegada mais, desses toques de alfinetadas, eu quero saber o que vocês conseguiram compreender, ou se eu viajei demais, ou se eu fiz alguma crítica que você não concordou, ou alguma coisa do tipo, assim, mas o que interessa é que eu quero saber se você se divertiu. Então, me conta, por favor. E para finalizar, eu queria deixar, olha só, olha quem que me mandou uma mensagem que eu vou passar aqui para vocês. A própria Jandira. A Ana Carolina Madrigrano deixou aqui um vídeo falando sobre o processo de gravação e como foi, o que ela achou. Então, eu vou transmitir aqui para vocês depois que eu falar tchau. E eu espero que vocês gostem. Eu queria deixar aqui o agradecimento para ela, que foi um puta trabalho. Inclusive, me falem o que vocês acharam. Quem sabe, no futuro, a Jandira não dá as caras novamente, né? Então, assim, tudo pode acontecer. Então, fala o que você achou. Eu já sei que a recepção foi super positiva, mais do que eu imaginava, inclusive, durante a campanha. Mas eu quero saber agora que o livro está lançado e as pessoas estão lendo. Me fala o que vocês acharam e escuta os áudios, as gravações de A Voz de uma Roma. E me fala e quem sabe a gente não até consegue fazer alguma coisa a mais, alguma coisa específica. Porque ela está aí. Jandira está aí. Ela está exercendo a sua ruindade. Então, é isso aí. Valeu, pessoal da CCXP World. E fica aí a mensagem final de Ana Carolina Madrigrano. Um abraço a todos vocês. E falows. E aí, eu sou Ana Carolina Madrigrano, sou atriz e eu fui a voz da prefeita Jandira durante a campanha do Catarse pro livro Mas Roma, uma cidade estranha ordinária. Quando o Ale, o autor, entrou em contato comigo sobre o projeto, eu achei muito da hora, eu fiquei muito animada e muito honrada por ele ter me convidado a participar. E aí, ele me contou um pouco mais sobre a prefeita Jandira e eu fiquei confusa. Porque, como vocês podem imaginar, eu estou acostumada a trabalhar mais com coisas infantis. Então, voz de princesa, voz de criança. Então, a Jandira foi um ponto fora da curva pra mim. E eu fiquei muito feliz. E, coincidentemente, na época, eu estava trabalhando com o meu professor de canto algumas técnicas de distorção vocal. Então, quando o Ale falou que a Jandira era uma política, não exatamente clássica, mas que tinha alguns momentos em que ela tinha uns surtos bestiais, em que ela se transformava em fera, eu achei que seria um bom momento pra brincar com o que eu estava aprendendo. Então, eu me senti muito livre pra criar em cima das balizas que o Ale tinha me dado. E aí, nesse sentido, vendo bem a personalidade da personagem, eu achei interessante trazer um sotaque específico, que eu não vou exatamente dizer qual pra não gerar intriga, mas... Eu achei interessante a gente dar uma localizada um pouquinho, porque, afinal de contas, esse é um projeto independente de um artista independente brasileiro. Durante um momento bem difícil, né, esse projeto aconteceu, a campanha Catarse aconteceu durante a pandemia. Um momento em que, assim, nós, artistas, que já estávamos ao relento, só cavamos mais ali o fundo do poço, né. E como o próprio projeto, o próprio livro em si, aponta bastante certas realidades que são bem semelhantes ali com as realidades que a gente encontra aqui no Brasil, que, como diz o próprio autor, não é mera coincidência, né. Eu achei interessante trazer pra Jandira uma coisa mais identificável ali, um certo regionalismo. E aí, conforme fui conversando com o Alê, fui criando, fui gravando, o Alê também se inspirou a colocar certas distorções, certos efeitos na voz, que trouxeram a Jandira à vida. E eu fiquei muito feliz com o resultado, eu fiquei muito feliz em participar. E quem sabe, né, esse projeto não tome outras proporções, e aí a gente possa aprofundar mais esse trabalho de criação de personagem, criar a voz do personagem, mas de maneira geral, de tudo que a gente fez até aqui, eu já fico muito feliz. Eu me diverti muito fazendo, eu achei muito legal. E foi, na verdade, a minha primeira experiência mais concisa com o voz original. E esse projeto acabou abrindo os meus olhos pra uma área do trabalho do ator ali que eu não tinha prestado muita atenção ainda. Sempre foi uma vontade, sempre foi um desejo, mas eu nunca tinha, de fato, feito nada com isso. E aí, agora que eu fiz, eu não quero continuar. Então, sou muito grata ao Alê por essa oportunidade. E pra você que tá assistindo o vídeo e ainda não garantiu o seu livro ilustrado, você está perdendo tempo, tá bom? Tá um trabalho muito legal, muito bonito. Quando eu pus as mãos no livro, assim, eu fiquei muito emocionada, porque dá pra ver que tem muito empenho aqui, sabe? Às vezes, se a gente não é da área da arte, a gente acha que as coisas acontecem. Os projetos acontecem, os livros se materializam. E não, tem muito trabalho envolvido, então tô muito feliz de poder ter participado disso. Esse foi o meu pequeno relato da minha participação como dubladora da Prefeita Jandira. Eu espero que vocês tenham gostado. E até mais! Obrigado. 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 Obrigado.